A Faculdade La Salle promove no próximo dia 30 um dia de curso com o tema Planejamento e Estratégias nas Compras Públicas. A proposta é esclarecer dúvidas quanto aos procedimentos licitatórios, apresentando formas de desburocratizá-los. O aprendizado tem como público-alvo autoridades governamentais, membros da equipe de licitações, advogados e secretários municipais. Mas é também aberto a todas as pessoas que tiverem interesse no assunto, inclusive gestores que participam dos processos ou empresários que têm interesse em participar. O palestrante será o renomado consultor radicado em Minas Gerais, Jair Santana, que é mestre em Direito pela PUC de São Paulo. Foi juiz e hoje atua como parecerista, advogado e professor. Ele explica que não é raro que as licitações e as contratações realizadas no Brasil pelo poder público sejam demoradas e que sejam adquiridos bens e serviços de péssima ou duvidosa qualidade. Afirma que o cenário negativo pode ser minimizado se diversas ações forem tomadas. Uma delas passa pela capacitação e treinamento daqueles que operam e militam no setor de compras públicas. Outra ação é disseminar a necessidade e a cultura do planejamento, eixo sobre o qual este curso se desenvolve. Legenda Adriana Zanotto